Nossa história começou Como tanta já se viu Teu olhar me encontrou E você pra mim sorriu Ele lutou, não conseguiu Nem deixar, mas foi em vão O destino nos uniu O cupido nos leixou Coisas que jamais senti Sensação não tive igual Teus cabelos macios Tua pele morena Tua boca molhada Me agrada teu jeito de ser Mas a tua indecisão É demais, me faz sofrer Sabes que seria bom Então tente entender Amo você Então possua essa relação Tenho uma chance pro meu coração Deixa eu te fazer feliz Amo você Então possua essa relação Tenho uma chance pro meu coração Deixa eu te fazer feliz Nossa história começou Como tanta já se viu Teu olhar me encontrou E você pra mim sorriu Ele lutou, não conseguiu Me deixar, mas foi em vão O destino nos uniu O cupido nos fechou Coisas que jamais senti Sensação não tive igual Meus cabelos macios Tua pele morena Tua boca molhada Tua boca molhada Me agrada teu jeito de ser Mas a tua indecisão É demais, me faz sofrer Sabes que seria bom Então tente entender Então possua essa relação Então possua essa relação Tenho uma chance pro meu coração Deixa eu te fazer feliz Amo você Eu amo você Tenho uma chance pro meu coração Deixa eu te fazer feliz Eu amo você Então possua essa relação Tenho uma chance pro meu coração Deixa eu te fazer feliz Eu amo você Então possua essa relação Tenho uma chance pro meu coração Deixa eu te fazer feliz Eu amo você Tenho uma chance pro meu coração Tenho uma chance pro meu coração Tenho uma chance pro meu coração Tenho uma chance pro meu coração